A Rocha e Vem Menino Quer cobrar um carro? Vem para a DM, seus problemas acabaram Quer cobrar um carro? Vem para a DM, seus problemas acabaram Super DM chegou, a cidade parou Então se liga na parada, financiamos com pouca entrada Quer cobrar um carro? Vem para a DM, seus problemas acabaram Quer cobrar um carro? Vem para a DM, seus problemas acabaram Quer cobrar um carro? Vem para a DM, seus problemas acabaram Quer cobrar um carro? Vem para a DM, seus problemas acabaram Arremesa, meninão! Simbora, sofoneiro! Alô, DM, veículo! É Super DM! Diego Magalhães! Vem para a DM, seus problemas acabaram Super DM chegou, a cidade parou Então se liga na parada Financiamos com pouca entrada Quer cobrar um carro? Quer cobrar um carro? Vem para a DM se os problemas acabaram Vem para a DM se os problemas acabaram Viva a sua poder! Vem, vem! Quer cobrar um carro? Super DM! Seus problemas acabaram DM veículos Financiamos com pouca entrada Valeu!